R.C.P. Notícias Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O governo inicia formalmente o processo de privatização da Cabo Verde Handling. Dentro de 30 dias deve ser conhecido o parceiro estratégico escolhido pelo governo. O NTCC assiste ao Executivo a divulgar o conteúdo do novo decreto-lei que o Executivo diz colmatar a situação de milhares de trabalhadores com vínculo precário na função pública. Guias de turismo de Santo Antão alertam que o problema dos transportes está a afetar o setor na ilha, com a diminuição do número de turistas que visitam a Ilha das Montanhas. O OMS alerta sobre a rápida propagação do sarampo em todo o mundo, com um aumento de 79% num ano. Estados Unidos da América vetam um projeto de resolução que exigia um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, proposto pela Argélia. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este Jornal para esta terça-feira 20 de fevereiro, um mês e alguns dias depois do lançamento da oferta pública de venda das ações detidas pelo Estado na Caixa Económica. O governo lançou na tarde de hoje o processo de privatização da Cabo Verde Handling, uma cilibória presidida pelo vice-primeiro ministro, Olavo Corrêa, acompanhada pelo Óscar Monteiro, que nos conta os detalhes. Na ocasião, o governante disse que esta nova agenda de privatização e concessões, aprovada pelo governo em novembro de 2022, visa atrair capital e mercado, competências e capacidades, modernizar o tecido empresarial nacional, reduzir o risco... É preferível então recomeçarmos, Óscar. Exatamente. Na ocasião, Olavo Corrêa disse que esta nova agenda de privatização e concessões, aprovada pelo governo em novembro de 2022, visa atrair capital e mercado, competências e capacidades, modernizar o tecido empresarial nacional, reduzir o risco fiscal das empresas do setor empresarial do Estado, reduzir a participação do Estado enquanto agente econômico e dinamizar o mercado de capitais. Mas as explicações ficaram pelo coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado. Sandenei Fernandes avançou que os prováveis concorrentes terão de respeitar as regras definidas na lei, em que um dos pontos fundamentais é o know-how no setor. Está tudo definido na lei, no quadro legal. Portanto, o que nós apresentamos aqui, a nível de ser um parceiro estratégico, que seja titulado do certificado de operação neste setor, de assistência em escala, os anos de experiência, depois o número de passageiros assistidos nos últimos anos, são parte dos critérios definidos no quadro legal, publicado no BO e no portal do Ministério das Finanças, sendo, portanto, de conhecimento de todos. Ou seja, estamos a arrancar este processo com as cartas todas na mesa para a revaliação, quer por parte da sociedade, como por parte dos potenciais concorrentes. Um processo que não vai deixar os trabalhadores da CIV Rendo e de Asper de Fora. O coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado explica as vantagens para os interessados nacionais. O valor fixo, nós, do valor que ficar agora concluído nesta fase com o parceiro estratégico, aos trabalhadores e aos imigrantes, pode ter aqui uma possibilidade de conceder um desconto de até 15% do valor por ação. O valor fixo, depois, os trabalhadores e imigrantes estarão a fazer, portanto, as suas subscrições através da Bolsa de Valores em função da quantidade. E caso a procura exceder a quantidade em oferta, nós teremos já fazer um processo de rateio para garantir que todos aqueles que venham a subscrever as ações consigam ver, portanto, uma determinada quantidade subscrita. Mas o mercado tem regras claras. Por exemplo, agora, neste momento, consultar o prospecto associado à oferta pública de venda das ações da Caixa encontra um capítulo específico sobre o rateio. De acordo com o Ministro das Finanças, na abertura, com a apresentação da CIV Rendo, o Governo pretende proporcionar o desenvolvimento do rabo aéreo. Criada em 2014, a CIV Rendo é a única operadora licenciada para a prestação de serviços de assistência em escala ao transporte aéreo nos sete aeroportos e aeródromos de Cabo Verde. O Governo inicia formalmente o processo que vai conduzir à privatização da Cabo Verde Rendo. E a diretora executiva do Millennium Challenge Corporation iniciou hoje uma visita de três dias ao nosso país para discutir com o Governo o processo de desenvolvimento do novo pacote de financiamento norte-americano aprovado em dezembro. Ali, Salbright começou a visita pela Ilha do Sal, onde pôde interar-se dos projetos realizados no âmbito dos dois compactos anteriores, tendo também se reunido com o Presidente da Câmara Municipal e o Ministro do Turismo. Albright ficou entusiasmada com o que viu, conforme a Carciana Lima. A escolha de Cabo Verde para um terceiro pacote financeiro norte-americano, sendo o primeiro destinado à integração regional, é para a diretora executiva do Millennium Challenge Corporation, entre outros aspectos, o reflexo das boas relações entre Cabo Verde e os Estados Unidos e a forma bem-sucedida como o país aplicou os dois anteriores compactos. As seleções que tivemos no passado refletem muitas coisas importantes sobre Cabo Verde. Uma é que o país é uma democracia muito estável, muito empenhada na transparência e no Estado de Direito, geriu muito bem a sua economia e investiu com muito sucesso no seu povo. Assim, em dezembro, o nosso Conselho analisou e ficou muito impressionado com esse histórico contínuo de sucesso, e por isso selecionou o Cabo Verde para o que chamamos de Pacto Regional, que é um dos mais novos tipos de programas que temos. Estamos numa fase muito inicial de trabalho nesse sentido, mas a intenção do Pacto Regional é ajudar um país a integrar-se ainda mais a nível regional e utilizar isso como forma de continuar a promover o crescimento econômico. Portanto, o objetivo desta viagem, além de ver alguns dos maravilhosos trabalhos que já fizemos com o Governo, é reunir-nos novamente e conversar sobre como avançar no Pacto Regional. E estamos muito otimistas em relação a isso e pensamos que será mais um capítulo muito importante na relação forte que os Estados Unidos têm com Cabo Verde. Alice Albright diz que ainda é cedo para falar de montantes, já que as possíveis áreas a serem abrangidas pelo novo pacote financeiro ainda serão discutidas e analisadas com o Governo. No sal, por onde começou a sua visita, o objetivo foi inteirar-se dos projetos financiados no âmbito dos dois compactos anteriores, nomeadamente a Etar de Santa Maria, que beneficiou de 190 milhões de escudos do MCC para a sua operacionalização, e a empresa Milot Hedroponics, uma empresa agrícola que indiretamente beneficia do investimento americano através do uso da água regenerada produzida pela Etar. A diretora do MCC ficou entusiasmada com a sua primeira visita ao SAL, onde também contactou autoridades e conheceu projetos educativos. Esta é a minha segunda visita a Cabo Verde, mas a minha primeira visita ao SAL. Tivemos um dia maravilhoso e agitado até agora. Ficamos muito entusiasmados em ver todos estes projetos. Então, foi um ótimo dia e um bom início de viagem. Do SAL, a diretora executiva do Millennium Challenge Corporation segue para a cidade da praia, onde se reúne com o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, e efetuará visitas a algumas empresas e serviços. Diretora executiva do Millennium Challenge Corporation, Alice Elbright, entusiasmada com aquilo que viu na Ilha do SAL, tendo em conta os projetos que tinham sido financiados pelos anteriores compactos deste programa norte-americano. A ONTCCS instou o Governo a divulgar o novo decreto-lei que diz ter na forja para colabatar a situação de milhares de trabalhadores precários da função pública e que, segundo a Central Sindical, estão a ser alvo de abuso de poder por parte da tutela. O ONTCCS promete uma onda de lutas caso não sejam regularizados a situação destes prestadores de serviço com contratos que já são considerados por tempo indeterminado, que estão a ser indevidamente declarados inválidos pelo Governo. O Cândido Amorim Fortes acompanhou a conferência de imprensa. A Secretária-Geral da ONTCCS denunciou o envio às Direções-Gerais de Planeamento, Orçamento e Gestão da proposta de prorrogação dos referidos contratos por seis meses não prorrogáveis por parte da Ministra da Administração Pública, que insurgiu-se Joaquina Almeida, abrangeu alguns trabalhadores precários no processo de regularização iniciado em 2021, mas não acolheu outros tantos. A Ministra frustrou o sonho de milhares de funcionários ao escolher a dedo quem deveria ser abrangido ou não pelo referido decreto-lei que tinha fins eleitoralista. Com o fim do prazo dos contratos precários, a 31 de dezembro último, maliciosamente a Ministra tem vindo a afrontar e a pressionar os trabalhadores a assinar uma proposta de prorrogação por mais seis meses improrrogáveis com as líneas que diminuem os seus direitos adquiridos. Foi a própria Ministra quem enviou aos DGPOGs a minuta de prorrogação, obrigando-os a dotá-la, deixando bem claro que os referidos contratos dos trabalhadores já não são válidos, o que é redondamente falso, uma vez que os trabalhadores que têm 10, 15 e 20 anos de serviço com contratos de prestação de serviço, os mesmos são considerados por tempo indeterminado. Joaquim Almeida revela que a tutela já avançou estar a preparar uma nova lei para colmatar os precários, mas prefere ver para querer e ameaça condutas caso o problema não se resolva imediatamente. Avança exemplos de discriminação no processo e que a proposta de prorrogação dos contratos em seis meses está ferida de ilegalidade. Viola o princípio da não retroatividade da lei. Denunciamos o abuso de poder da ministra, que usa sua posição para impor condições intimidatórias aos seus subordinados. Estamos os trabalhadores a não assinar a proposta de prorrogação e exigimos a resolução imediata dos problemas dos precários, sob pena de se iniciar uma frente de luta sem tréguas. Citamos o Ministério das Finanças, de um total de 162 precários que requereram a regularização do vínculo. Apenas 39 foram abrangidos. Em resposta à nossa denúncia, a ministra assevera que está na forja um novo decreto-lei que visa colmatar os precários na função pública. Queremos ver para acreditar. A secretária-geral da ONT-CCS diz ainda que o governo assinou no final do ano passado de 2023 um acordo com a Organização Internacional do Trabalho, denominado Cabo Verde, país promotor de trabalho digno e, no entanto, pratica precariedade laboral. E alguns guias de turismo de Santo Antão alertam que o problema dos transportes está a afetar o setor do turismo da ilha. Estes profissionais defendem que os sucessivos cancelamentos de voos têm diminuído o número de turistas que visitam Santo Antão e chamam a atenção do governo, mais uma vez, para a situação que consideram ser preocupante. A Tereza Pinto tem os detalhes. Odeir Gomes é guia de turismo aqui em Santo Antão e é um dos profissionais que tem se sentido lesado pelo problema de transporte em Tarilhas. Defende que esse constrangimento é uma das maiores preocupações da classe nessa época alta do turismo. No Trestote tem alguma dificuldade de deslocação de muitos turistas, principalmente no turismo internacional. Que não depende também do aeroporto de São Vicente, que é para chegar na Santo Antão e depois através de barcos. Mas aquilo que não tem tido nos últimos dias ou nos últimos tempos é cancelamento de voos, é atrasos, é mudanças de horário de forma repentina. Portanto, existe uma gestão que não dita a linha com aquilo que é os objetivos do turismo nesse país. Portanto, e Santo Antão está a ser por desligado e consideravelmente. Odeir Gomes defende que a situação dos transportes na ilha tornou-se num caos e alerta para a diminuição do número de turistas que visitam Santo Antão devido a esse problema. E assim não está a viver um autêntico caos nos transportes nesse país. E Santo Antão tem sido com uma dinâmica muito interessante, uma evolução positiva no turismo, para dar um pleno mestre favor, não tem essa diminuição considerável de turismo. Se não bem continuar com os problemas do transporte, não tido bem matar o turismo na ilha de Santo Antão e que saem em todo o país. Vitorino Monteiro é igualmente guia de turismo e defende que a situação é de veras preocupante. No entanto, no seu entender, as autoridades e os próprios representantes do povo não têm notado o impacto negativo do problema dos transportes no turismo em Santo Antão. Nós no Santo Antão não temos que viver de promessas, 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 enquanto não vivemos nessa situação. E assim, é claro que problemas, tido bem acumulado, isso é uma solução à vista. Não tem próprios representantes do povo. Em vez de exprimir, fazer um estudo ou de resolver o problema de população, escutar a população para saber quais são as prioridades. Os guias alertam então aos autoridades para o problema e pedem uma solução urgente para salvar o turismo na ilha. E por falar em transportes, temos neste momento um aparelho da Best Fly a aterrar em São Vicente. Já está mesmo na pista do aeroporto de São Pedro. Quer dizer então que a visibilidade está ligeiramente melhor. E o aparelho da Best Fly já aterrou neste momento no aeroporto de São Pedro. Pela via barítima temos neste momento o Criola, muito perto do porto da praia. Dentro de 10 minutos e tanto o Criola deverá estar atracado. E mais para o norte, a chegar à Boa Vista, neste momento, está o Dona Tututa, que vai agora passar pelo Ilhéu e dirigir-se ao cais de São Rei. Oxalá consiga o Dona Tututa aportar em segurança no cais em São Rei, uma vez que teve dificuldades ontem e a viagem tinha sido cancelada e foi reprogramada por hoje. Oxalá tenha um sucesso nesta nova abordagem.